Deus é amor, Deus é meu amigo, quem não concordar comigo, certamente tá perdido. Deus é amor, Deus é meu amigo, quem não concordar comigo, certamente tá fudido. Faço de Deus a minha imagem, digo que é dEle, mas é minha mensagem. Somos semelhantes, somos o bem, os inimigos de Deus são os meus também. O Deus de Foyová, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Foyová, é o homo sapiens que quer se divinizar. O Deus de Foyová, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Foyová, é o homo sapiens que quer se divinizar. Deus disse, ame seus inimigos. Deus disse, outra face ofereça. Mas o que fazer, com os inimigos de Deus, a gente chama de capeta. Deus disse, ame seus inimigos. Deus disse, outra face ofereça. O Deus de Foyová, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Foyová, é o homo sapiens que quer se divinizar. O Deus de Foyová, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Foyová, o deus de Foyová, é o homo sapiens que quer se divinizar. O Deus de Foyová, o chimpanzé não consegue imaginar. O Deus de Foyová, é o homo sapiens que quer se divinizar.